Olá pessoal sejam muito bem vindos ao meu canal hoje eu vou fazer esse docinho de chocolate com essa nova técnica que está conquistando o mundo inteiro então vamos para o vídeo primeiro eu vou preparar uma ganache aqui eu tenho 100 gramas de chocolate meio amargo 70 gramas de creme de leite 10 gramas de manteiga e 10 gramas de açúcar invertido aqui no canal já tem uma receita desse açúcar eu vou adicionar o creme de leite ao chocolate vou adicionar o açúcar invertido vou adicionar a manteiga olha aí pessoal ganache pronto e agora vamos preparar a casquinha dos doces e para dar aquele efeito nos doces eu vou usar a manteiga de cacau piquei a manteiga de cacau em pedaços bem pequenininhos e agora eu venho com a água quente e vou derreter a mesma coisa que eu faço com chocolate nobre eu vou fazer com a manteiga de cacau elevar a temperatura 45 graus depois baixar para 28 graus e depois elevar novamente para 31 graus e agora eu venho com uma vasilha com gelo e água e vou colocar aqui vou mexer até atingir a temperatura de 28 graus olha aí pessoal 28 graus e agora eu retiro daqui e agora eu venho novamente com a água quente e coloco para elevar a temperatura para 31 graus e agora eu vou dividir nessas duas tigelas vou usar esses dois corantes em pó esse azul e esse aqui na cor colo vou misturar muito bem esse aqui já está pronto e agora eu vou fazer isso então gente eu vou usar essa forma de policarbonato vou usar esse pincel não fui eu que fiz eu já comprei ele assim pego o pincel coloco aqui na manteiga de cacau pego a forma e vou fazer isso olha aí gente e agora eu venho com o azul venho com o pincel vou fazer umas nuances aqui e agora eu venho com esse outro pincel e agora eu venho com o papel e vou limpar aqui vou levar para a geladeira por uns 5 minutinhos olha aí pessoal já ficou lá na geladeira 5 minutos e agora eu venho com chocolate e vou preencher a forma vou dar uma batidinha para sair todo o ar vou dar uma batidinha para sair todo o ar venho com a espátula e tiro o excesso venho com a espátula e tiro o excesso venho com a espátula e tiro o excesso olha aí pessoal e agora eu vou colocar aqui em cima desse papel virada e vou levar para a geladeira por 10 minutos e enquanto a forma fica lá na geladeira eu vou fazer a decoração eu vou usar esse molde de silicone e vou usar chocolate vou preencher vou dar uma batidinha tiro o excesso com a espátula e vou levar para a geladeira por uns 10 minutos também olha aí pessoal aqui está a ganache eu coloquei nesse saco de confeitar e vou preencher até a metade venho com uma espátula e vou dar uma espalhadinha nesse recheio vou fazer uma cavidade que é para mim poder colocar o caramelo e agora venho com o caramelo salgado a receita desse caramelo já tem aqui no canal eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo e vou preencher essa cavidade que eu fiz e agora eu venho com chocolate e vou fechar passo a espátula novamente vou levar novamente para a geladeira por mais 10 minutos olha aí gente já secou e agora vou tirar do molde vou colocar aqui em cima desse papel e agora eu vou usar esse pó com álcool de cereais já está aqui na minha bombinha e vou passar na decoração olha aí pessoal o chocolate já cristalizou e agora vou tirar da forma e agora eu venho com a decoração e vou colar aqui em cima vou colar com o próprio chocolate vou colocar só um pinguinho e aí e aí e agora eu vou organizar na bandeja e já já eu volto então pessoal aqui está o resultado final olhem como ficaram lindos e agora eu vou cortar um para vocês verem como foi que ficou por dentro essa combinação é perfeita ganache com caramela e eu não posso resistir a essa delícia vocês vão me dar licença mas eu vou ter que comer gente vocês não imaginam o quanto isso é delicioso muito gostoso mesmo eu espero que vocês tenham gostado dessa técnica e a gente se encontra no próximo vídeo tchau pessoal tchau tchau Obrigado.